O mundo é rodeado por coisas misteriosas ou sem explicação, mas também tem algumas pessoas que simplesmente são tão misteriosas quanto alguns fenômenos sem explicação, principalmente por algum feitio ou por essa pessoa estar inclusa em uma história envolvida por teorias. Então é justamente sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo, sobre as pessoas mais misteriosas do mundo. Eu espero que gostem e bora lá! Era uma sexta-feira, dia 22 de novembro de 1963, quando o 35º presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi baleado. Cerca de 30 minutos depois, ele estava morto e o país em desespero, o que era para ser um dia tranquilo acabou em tragédia. A imagem da ex-primeira-dama, Jackie Kennedy, com seu vestido rosa ensanguentado, eternizou a perda de uma nação. Rapidamente, Lee Harvey Oswald, o autor do disparo fatal, foi capturado. No outro dia, ele estava morto, assassinado por um dono de boate. Apesar do responsável ter sido detido e de alguma forma punido, muitas questões ainda estavam em aberto. O FBI queria, a todo custo, vídeos do momento do tiptoeio, assim como alguma testemunha que pudesse dar alguma informação valiosa. Entre muitos relatos vagos e nenhuma pista sólida, um detalhe se destacou entre as filmagens recebidas pela polícia e depoimentos dessas pessoas presentes no local. Uma mulher, que aparentava ter uma idade avançada, usava um casaco longo, um lenço na cabeça e portava uma câmera em suas mãos. Aparecia em quase todas as gravações da morte do presidente. Ela poderia, então, ter gravado tudo pela posição em que se encontrava, sempre de costas para todos os ângulos de vídeos recolhidos pelas autoridades americanas. Era impossível ver seu rosto, logo não se podia identificar seu nome ou quem era aquela pessoa misteriosa. O FBI decidiu apelidá-la de Senhora Babushka e publicou um pedido público para que ela, voluntariamente, aparecesse e pudesse entregar sua filmagem, que seria crucial para as investigações. Muitas mulheres se apresentaram ao Departamento Federal de Investigação, mas por diversas razões foram liberadas. Nenhuma apresentava evidências o suficiente que pudesse comprovar que se tratava da verdadeira Babushka. No entanto, em 1970, uma história em particular chamou a atenção não só dos oficiais, como dos muitos entusiastas de teorias da conspiração. Era Beverly Oliver, uma americana que confessou sua identidade e usou uma narrativa controversa para explicar os acontecimentos daquela tarde em Dallas. Durante uma reunião na Igreja Cristã, localizada em Joshua, no Texas, Oliver disse a Gary Shaw, um teórico da conspiração, que era a Senhora Babushka. Ela tinha gravado a morte da Kennedy completa. No entanto, antes que pudesse voltar para casa e, em seguida, entregar a gravação para as autoridades, ela contou que dois agentes do FBI a abordaram e solicitaram sua filmadora. Mesmo sem ver as credenciais dos detetives, ela não hesitou e entregou o que foi solicitado. Esperou por alguns dias, porque eles tinham dito que devolveria algumas semanas depois, mas nunca viu os homens ou teve sua posse às imagens do assassinato. E ela também não procurou a polícia no momento, porque, na época, Beverly afirmou que portava algumas gramas de maconha e não queria se envolver em problemas. Rapidamente, sua história ganhou espaço e novas minúcias, no mínimo questionáveis, vieram à tona. Oliver falou que conhecia a Jack Ruby, que era o assassino de Oswald. E mesmo com várias pessoas duvidando do fato, ela manteve a sua versão. Enquanto algumas pessoas se rendiam a mulher, acreditando totalmente em sua história, outras começaram a notar algumas incoerências. Uma delas foi sobre a câmera que ela teria usado. Beverly tinha dito que era um modelo Super 8. Porém, aquele utensílio só foi inventado em 1969, seis anos após a morte do presidente. Sobre isso, a suposta Babushka explicou que sua máquina era um molde experimental, o que incentivou ainda mais os conspiradores a criar teorias. Alguma delas incluía que a câmera era uma arma e que ela era uma espia russa ou até mesmo uma ex-agente americana. Outro ponto que foi muito discutido era a aparência dela, porque nas filmagens, a senhora Babushka apresentava ser uma idosa de estatura baixa. Por outro lado, supondo que Oliver estivesse falando a verdade, na época ela teria 17 anos. E diferente das imagens, a mulher era alta e magra, e nada se parecia com a misteriosa testemunha. Mesmo com grande atenção, Oliver jamais conseguiu provar de fato se era quem dizia. Por outro lado, o FBI jamais chegou perto de qualquer outra pessoa que pudesse colocar um fim na incógnita. E quase 60 anos após a morte de Kennedy, ainda não se sabe a verdade. Poe Toaster é o apelido dado a um homem misterioso que paga tributo anual a Edgar Allan Poe, visitando seu túmulo todos os anos. E a estranha tradição começou em 1949, um século depois da morte de Poe. E o curioso é que ocorre todos os anos no dia do aniversário do autor, que é no dia 19 de janeiro. E segundo algumas fontes, antes do partir, o Toaster deixa três rosas vermelhas e meia garrafa de conhaque no túmulo. E também de acordo com relatos de testemunhas e notas que acompanham o caso em anos posteriores, o Toaster, original, né, visitou o túmulo em algum tempo na década de 1930, embora nenhum relatório tenha aparecido na imprensa até 1950. E durou até sua morte, que foi em 1998. E depois, essa tradição foi passada para um filho que ele teve. Em 2006, teve uma tentativa mal sucedida feita por vários espectadores para a DT identificar quem era esse homem, já que tem várias pessoas que vão, nesse dia, visitar o túmulo para ver o homem contemplando a sua homenagem. E em 2010, não houve visita do Toaster, e ele também não apareceu em 2011 ou 2012, provocando as especulações de que a tradição de 75 anos tinha terminado. O Toaster veste um chapéu preto, um casaco e esconde o rosto com um capuz ou cachecol. Grupos de jornalistas e admiradores muitas vezes tentam assistir esse evento, como eu mesmo disse, né? E não tenha havido mais tentativas de interferir ou desmascarar o Toaster, provavelmente por questão de respeito à tradição. Moncière Chouchane é o apelido de um professor anônimo judeu e misterioso que lecionou para um pequeno grupo de alunos, incluindo Levinas Emmanuel e L. Wiesel, na Europa, após a Segunda Guerra Mundial. Muito pouco se sabe sobre Chouchane, incluindo seu nome real. Sua origem e história foram mantidas em segredo. Seu túmulo, em Montevidéu, onde morreu, tem as seguintes frases. O sábio rabino Chouchane de memória abençoada. Seu nascimento e sua vida são selados em enigma. O texto foi escrito por L. Wiesel, que também pagou pela lápide. Ele deixou um legado intelectual muito forte através de seus alunos. Chouchane vestia-se de maneira desleixada, mas era um mestre de vastas áreas do conhecimento humano, incluindo a ciência, matemática, filosofia e especialmente o Talmud, o sagrado livro dos judeus. E a maioria dos detalhes de sua vida que são conhecidos vem dos escritos e entrevistas com seus alunos. A pacata cidade de Nuremberg, na Alemanha, nunca mais seria a mesma depois do dia 26 de maio de 1828. O jovem estava aparentemente perdido em uma praça da cidade. Com ele, apenas uma carta endereçada ao capitão do quarto esquadrão da 6ª Cavalaria von Wessing. A carta dizia que o garoto tinha sido dado em custódia ao autor que era desconhecido na carta, quando ele era apenas ainda uma criança, no dia 7 de outubro de 1812, e que tinham ensinado a ler, escrever e a praticar a religião católica, mas nunca deixou com que sequer desse um passo para fora de casa. Além disso, a misteriosa carta afirmava que o garoto tinha a intenção de se tornar um cavaleiro, assim como seu pai, e que indicava duas opções para von Wessing, ou o garoto era levado pelo capitão, ou poderia morrer enforcado. Um outro recado também estava presente com o rapaz, e lhe dava finalmente um nome, Kaspar. Ele teria nascido no dia 30 de abril de 1812, e seu pai foi um cavaleiro do 6º Regimento que teria morrido, escrita supostamente pela mãe então de Kaspar para seu cuidador anterior. As duas tinham, na realidade, a mesma letra. O que estudos, né, futuro, viram a indicar que, provavelmente, o menino que teria escrito essas cartas. As únicas duas coisas que o garoto conseguia falar quando encontrou o capitão era Quero ser um cavaleiro que nem meu pai e cavalo. Toda vez que era questionado e interrogado sobre algo, ele conseguia somente dizer que não sabia de nada. Depois disto, Kaspar foi levado para uma estação de polícia, onde ele escreveu seu nome completo, Kaspar Hauser. Lá, ele mostrou que tinha alguma familiaridade com dinheiro, e que tinha algum conhecimento de algumas preces e textos. Apesar disso, seu vocabulário era extremamente limitado e respondia, sim, poucas perguntas. Por não ter nenhum endereço e emprego, ele foi preso por vagabundagem. Passou dois meses em cárcere na Torre Lugislande sob os cuidados do carcereiro Andreas Hiltel. Alguns relatos contam que ele não conseguia andar bem, mas era mentira, já que tinha que subir 90 degraus até chegar em sua cela. Seu problema mesmo era o intelecto. O caso começou a criar interesse pelas pessoas, e ele se tornou uma atração no lugar, recebendo visitas diariamente de curiosos. E para infelicidade, o rapaz, de então 16 anos, ele se recusava a qualquer alimento que lhe fosse oferecido sem ser pão ou água. Muito provavelmente, sua criação foi a base desses dois alimentos. A primeira teoria das autoridades era de que o garoto tinha crescido na mata, em contato com a natureza. Porém, em conversas que teve com o prefeito de Nuremberg, Hauser contou que vivia em uma masmorra apertada, com uma cama de palha e apenas um brinquedo de madeira entalhada no formato de um cachorro e um cavalo. Ele ainda disse que encontrava pão e água ao lado de sua cama toda manhã, algumas vezes a água tinha um gosto estranho que fazia ele dormir mais pesado do que o normal. Toda vez que acordava depois desse pesado sono, suas unhas e seu cabelo estavam cortados, e a palha de sua cama estava nova. A única interação que ele lembra de ter tido com alguém ou com algum ser humano foi com um homem que visitou pouco antes de ser liberado. A figura misteriosa fazia questão de esconder muito bem seu rosto, e foi quem ensinou o caso para escrever o próprio nome. Agora, Hauser era uma fábrica internacional, e sua história ecoava pelo imaginário popular. Muitos teorizavam que o rapaz era pertencente à Dinosastia Baden, um membro real que foi mantido em segredo para que não fosse assassinado. E claro, sempre houve quem apontasse Kasper como um grande impostor. Depois de passar aos cuidados do professor Federick Dahmer, Kasper foi ensinado sobre diferentes matérias e foi objeto de estudo do intelectual por algum tempo, até ser encontrado com uma ferida em sua cabeça. Porque Hauser foi atacado por um homem encapuzado que disse, Você ainda tem que morrer antes de sair de Nuremberg. Pela voz do homem, Kasper o reconheceu como um dos homens que o trouxe até a cidade depois de sair do seu cativeiro. As pessoas do lugar onde ele morava se assustaram e chamaram a polícia, que o enviou para morar com a autoridade municipal, Johan Biberbeck. E a convivência passou a se tornar insuportável com o tempo, já que Kasper Hauser se mostrou extremamente vaidoso e mentiroso. Depois de ter sido transferido para a casa de outro barão, esse traço negativo de sua personalidade também foi mencionado por ele. Um nobre britânico, entretanto, se interessou por cuidar de Kasper, Lord Stanhope, que o levou para a Hungria para escalecer de uma vez por todas a origem desse misterioso rapaz. Estando no país, então, Hauser não se lembrava de absolutamente nada e não tinha memória de nenhum local, embora afirmasse que a condesa húngara, Maitene, era sua mãe. E essa história deixou uma grande inquietação em Stanhope, que começou a desconfiar da história do jovem. Por isso, mandou Hauser morar em Onionsbach, na Bavária, sobre os cuidados do professor Johan George Mayer. E a relação entre os dois se foi sempre muito restreita, muito pelo caráter, pouco aberta, mentiras do adequador e nunca chegaram a se dar bem. Hauser tinha que arranjar emprego e foi empregado como copista em um escritório de advocacia em Onionsbach, em 14 de dezembro de 1833. Entretanto, Kasper chegou em casa e recebeu uma facada em seu peito. As feridas mataram o rapaz três dias depois. A polícia fez uma investigação no local do seu suposto ataque, que era o jardim da corte de Onionsbach, e encontrou uma pequena bolsa com uma carta dentro, pertencendo a um suposto assassino. E ele dizia o seguinte, Hauser será capaz de lhe dizer com precisão como me pareço e de onde estou. E entre parênteses, na carta, tinha escrito as seguintes afirmações. Para poupar Hauser, eu quero lhe contar de onde eu venho. Dois pontos. Eu venho de, dois pontos, a fronteira de Baviera, no rio Dois Pontos. Eu até direi o nome. M.L.O. Sem dar os locais e nomes concretos, apenas com traços. Porém, supostas incoerências no relato de Hauser ainda em vida, com o que foi encontrado pelos policiais, levou as autoridades a considerar que o ataque foi uma farsa. Kasper teria se machucado intencionalmente para gerar repercussão sobre a sua história, e dessa vez ele tentou forjar seus machucados. Mas ele forjou tanto que acabou morrendo com os ferimentos. Mas mesmo assim, continua sendo um mistério essa verdadeira história, o que aconteceu e tudo mais, né? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima!